O objetivo da Fundação Jardim Botânico com o projeto é conquistar a categoria A, de modelo de instituição. Atualmente o Jardim Botânico tem duas mil espécies de plantas retiradas da natureza. Mas para conseguir o título é necessário apresentar cinco mil exemplares. Nós conseguimos preencher uma nova categoria. Então você tentar ser um Jardim Botânico de excelência e ainda trazer um lado social, um lado humano para o Jardim Botânico, é o que nós pensamos com esse projeto. As plantas retiradas da natureza precisam conter fruto ou flor. Elas ficam na estufa para a secagem e depois vão vir para a APAI. Se o projeto apresentado pelos representantes do Jardim Botânico der certo, os alunos da APAI vão passar a fazer essas colagens das plantas retiradas da natureza. O projeto da forma que ele foi apresentado, eu creio que sim, é mais uma oportunidade de demonstração da capacidade. Além de ser essa atividade mediadora como capacitação para o mercado de trabalho, é um trabalho de enriquecimento. Acho que para a pessoa com deficiência intelectual poder entender a importância desse trabalho que ela está realizando, tanto para o município quanto para o meio ambiente em geral. O trabalho é minucioso, mas Maicon demonstra total habilidade e destreza ao manusear as plantas. Já estamos aqui dentro da escola, estamos preparados para tudo, para eventuais, casas, coisas eventuais acontecem, já estamos preparados para isso, para já ter a realidade do que vai acontecer lá fora conosco. Então a gente já tem uma ideia mais ou menos do que a natureza espera da gente. Consciente da responsabilidade e que o trabalho exige muita atenção, Maicon fica feliz em poder contribuir com o Jardim Botânico de Poços. Acho que é um trabalho muito, assim, para nós que trabalha aqui dentro da oficina, para mim que cheguei esse ano aqui, para mim fiquei surpreso pelo trabalho do Jardim Botânico e espero que nesse final desse projeto a gente saia ganhando, que a gente possa ajudar a natureza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.